Música Fala galera, estamos aqui com mais um Let's Play, dessa vez o Worms Reloaded Estou eu aqui, o Daniel, a Thais, o Vitor, e o Bruno É isso aí Bruno Então vamos começar aí, dar um start game e vamos começar essa merda Para download é naquele botãozinho ali embaixo, 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 tem um bisquete Qual que a gente vai? Qualquer um Fecha o olho e vai, demorou Nossa, que smash É realmente bem parecido 10 segundos depois, a ação ainda está em tarde Vai, Tass Vai, Tass Não foi uma perda, foi apenas uma ordem Eu não sei jogar isso Como você não sabe? Anda, pula e acabou Liga com o direito para abrir a O CTRL e o ENTER pulam lá É o barra de status pulam Ai, sai Nossa Já era tudo Não, acabou o mapa né Como você conseguiu fazer isso de uma vez, Thais? Eu não sei, eu não apertei nada, eu só pulei, morreu, só eu morreu, como vocês podem ver, começou bem, começou muito bem o treco, vai Vitão, um Stunt Fighter aqui, como você abriu isso, clicando com o direito, você clica com o direito, você abre a janela de coisas, de armas, Você tem um saco de lixo na sua cabeça, é isso aí, é isso aí, é isso aí, o maçã do caralho, vai lá, vai lá, vai lá, olha a habilidade aí, vamos botar na facada, habilidade né, Fiquei, que que é isso man? É pra ver quem consegue tirar mais a própria vida. Quem morre mais, hein, sozinho. Olha, mereceu o replay até. Cara, ele... Nossa, é claro. Maravilha. Ele pega uma rampinha ali, vai no outro lado do mapa, velho. Cara, é calculado, sabe? Aham, eu perdi o vinho, aham, vai causar o máximo em você. Você quase perdeu uma minhoca sua, velho. Quase. Eu perdi porque eu não quis. Agora ela tá bem posicionada. Sou eu? Tem certeza? Animal Abuser. Nossa, é isso mesmo. Eu nem sei o que eu era. Eu não vi aquilo, velho. Viu? Não é tão simples quanto era. Vai lá, Bruna. Fala mal de mim e faz a mesma coisa. Eu não posso fazer nada. Eu também não vi a mina. É tudo meio verde ali, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu nem vi o que eu fiz. Vamos lá, vamos lá. Vamos mudar de carinha? Não. Não. Tá querendo muito. Isso. Ai. Já falei que vai dar merda. Ninja Hulk. Ah, vai começar, velho. Como que usa isso? Tem que tirar, ninja. Eu não sei. Aperta o... É o espaço? Vai sim. Não vai dar tempo. É, talvez eu tô vendo. Só sustenta o seu Mordonguia, gente. Tem tempo. Nossa. Vai lá voltar, cara. Eu amo a minha vida. 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 Você tem 15 segundos para compreender. Nossa. Até que eu tô aí? Essa é uma treca. Café da manhã. Não, mas... Quem tá aqui? Como assim, quem tá aqui? Não, tem alguém. Tem um carinha meu ali, ó. Tem um Bruce Willis. Sério? Não sei jogar isso. Clica com o direito. É, vou enter. É com o 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 enter. Foge, foge. Eu tirei mais vai que minha, do que é deles. Pois é. Essa aqui não caiu numa mina. Mas ela não caiu numa mina. Agora ele joga uma dinamite lá, vai ficar bonita com ele. Mas ele não vai jogar um bode. O Vitor sempre tenta fazer alguma... Vai cair numa mina lá dentro. É, ele vai se jogar lá dentro. É um bode. É um bode. Nossa, fora. Matou os dois. Matei. Quase que explode o treco no ar. É, viu? Olha. Eu sou o mestre. Todas as minhas jogadas merecem replay. Olha, você pode que me beijou. Você morreu junto, né? Morri nada, velho. Calculado. Então. Você matou o meu filho. Por isso. Que caroço. Ele é duro de matar. Ela se morreu. Eu matou tudo. Tudo. Quem era essa que parou a minha? Nossa, eu matou a levar a minha hora de tempo. Eu mato todas. Tudo? Quem que é tudo, Vitor? Tudo essa merda. Tudo essa merda. Olha o que eles estão vendo. Estão ruim. Todas as armas que eu uso. Estão ruim. Estão ruim. Estão ruim. Estão ruim. A mata do TG Mon. Ah, mano. Vai sniper o cara lá, velho. Estou acima é a cara ali. Foi eu que morri ali. Estou ruim. Oh, meu deus. Morro para as colinas. Você escolheu o que foi lá? Eu escolhi. Peguei. Peguei. Eu achei que você não sabia o que você fez por favor. Nossa, eu não sabia. Achei agora o Chuck Norris. Cadê a corda? Vou ter que... Fazer uma de Chuck Norris. Tem que ser Chuck Norris. Nossa. Nossa. Nossa, o Norris fugiu de mim. Vamos ver o que eu tenho aqui. Nada, 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 nada. Nossa. O que você está falando agora? Cinco. Quatro. Três. Matou você mesmo, cara. Eu sei. O que era aquilo? Uma doze? Era. Que gosta. Que gosta, só isso. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem luz. Luz! Eu não sei. Por que o Taque de Blaise não aparece pra mim? Pills here. Você pegou um Taque de Blaise. Eu peguei, mas não estava disponível. Ah, tem que esperar os tempos. É que agora começa um turno novo com ela. Não. Entra. Não. 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 Corre, corre, corre. Corre, corre. Nossa. Não. Carota. 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 Vai ter passado por cima. Vai ter passado por cima. Mas não passando por cima. É. Pera, você queria jogar em mim então. É. Porque eu não vi que o Victor estava ali embaixo. Vamos ver o que eu vou fazer de maldade. O que é aquele treco ali? É uma ovelha. Ótima ovelha. Que treco, né? Parece um extintor. É uma sachima? É uma sachima mesmo. Não. Não vai dar certo isso. Ela é um fantasma. Nossa. Tá fechado. Não tem, velho. Não tem, cara. Tem uma barreira ali, velho. 9, 8, 7. Bate. Bate logo nela, meu Deus. Bate logo nela, meu Deus. Bate logo nela. É um fantasma. Tá errado você me acertar. Que isso, cara? Tente e tente, velho. Eu vou te encontrar ainda, meus bonitos. Oh, não. O que é isso? Nossa. Nossa. Vou parar por aqui. Vai ser que é perto de você. Tô com o sentimento que ele vai ganhar. Tô com o sentimento de errou. Tão feito de errou. Tô com o sentimento... Acho que eu morri já. Não parece. Faca. Aiii. Faca. Hããããããããããããüs. Fica. Tem duas e uma ninho Só tem eu, só tem esse? Nossa Coitado do mundo, vai jogar esse Vai jogar esse aqui Vai jogar ali embaixo Lá embaixo Por que lá embaixo? Porque ela vai voltar pra você Eu não consigo enxergar Viu? Tem que apertar um espaço Um espaço estúdio Uma coisa Ficou com um de lá Ah, tá de brincadeira Mas eu ganhei um replay Ganhei um replay, pelo menos isso Tchau 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 Tchau